Presidente Fernando Henrique Cardoso, o senhor José Campino está extremamente feliz ao se referir ao seu legado, à sua obra, obra que inspira o país e que mostra que não há alternativa a ela. Ou se retoma o caminho das reformas estruturais, ou se retoma o caminho das privatizações, é preciso dizer com coragem, sem nada que signifique ter desgraçamento ou ter desgraçado. Nós temos, Presidente, no senhor uma inspiração permanente. E eu faço uma homenagem a uma figura que eu reputo heróica, porque enfrentando os maiores desafios da sua saúde pessoal, conduzir o partido do jeito que podia e conduzir bem o PSDB, é o presidente Sérgio Guerra. Não dá para falar em todos, mas tem que citar, até porque eu gostaria que o partido deva primar pela solidariedade, pela mesa, junto aos seus companheiros, de eu citar alguém que tem um perfil muito parecido com o de Mário Kovic, que é o senador das liberdidades. José Serra, o melhor ministro da saúde que esse país já teve. Uma liderança preparada para qualquer voo, e que revela a generosidade, desprendimento e a coragem que vem dos seus tempos de direitos antigos, exílio e construção de uma carreira política muito bonita. Presidente Aécio Neves, eu não posso deixar de citar a bravura e a coerência de Roberto Freire, que está sempre ao lado das melhores causas, essa marca da sua vida pública, tão longeva e ao mesmo tempo, tão generosa para o bom país. O senador José Gripinho, companheiro de oposição, companheiro de ideário político, companheiro de plataforma para o Brasil, fez um discurso inspiradíssimo. E eu dizia ao senador que eu tenho virado, ao governador que eu tenho virada, que há um espaço enorme no Brasil para quem fale a sua linguagem. Poucos têm essa coragem e você tem a coragem de falar exatamente a sua linguagem. Presidente Aécio Neves, eu dei da pomba uma entrevista para uma rádio em São João Del Rey. E eu lembrava da figura igualmente inspiradora como a de Fernando Henrique, do seu avô, Tancredo Neves. Tancredo sabia ser firme, sabia ser conciliador, sabia ser ao mesmo tempo o mais leal dos companheiros em qualquer momento em que esta república viveu. Foi assim com o Getúlio Vargas, foi assim com o Juscelino Dubicheque na sua posse e no seu interno. Foi assim com o João Dular na sua posse, no seu governo e no seu interno. Foi assim que, inclusive, criou ele as condições para ser o presidente que o Brasil precisava, não tendo sigo lixo porque as eleições diretas não ligaram, o presidente que representava a continuação da movimentação popular que significativamente expressou que queria aquela liderança que meia apoiar o Brasil. E é precisamente isso, presidente Verandir, que eu quero dizer. Nós temos que aprender e essa é uma missão que deve ser regida por todos nós, meu prezado, meu querido, e eu repito suas palavras, o precioso líder Aluísio Lúcio Guerreiro, igualmente os estudos candentes, unidos. O país será tão mais exitoso quanto mais ele for capaz de entender e olhar a periferia do Brasil. será tão mais exitoso quanto mais ele compreender que esse país tem riquezas enormes, potenciais. E eu digo com o exemplo da minha região da Amazônia, eu reclamo que todos os partidos do país falam superficialmente sobre a Amazônia. E digo que o nosso partido tem que vencer o desafio e aprender a falar de maneira profunda a presidência do Rio é uma região sem a qual o Brasil seria um Chile mais gordo um pouquinho. Com a Amazônia e a perspectiva de uma potência econômica real. Estamos assinando a Prefeitura de Manaus, eu tenho muita honra em falar em nome dos defeitos, estamos assinando um convênio com a Microsoft para investigarmos a dengue. Eles se interessam pela Amazônia. A França, que hoje é uma potência secundária, dá bolso de estudo para se estudar a Amazônia. Nós não temos uma universidade brasileira fora da região que conceda para doutorado, para mestrado, para pós-doutoramento em Amazônia. E nós precisamos casar o Brasil com a sua periferia. Até porque o Brasil não se desdobrará no seu desenvolvimento de maneira satisfatória, de maneira socialmente justa, se ele não compreender que é preciso o desenvolvimento de todas as regiões, que é preciso o desenvolvimento de todos os estados do Nordeste, do Norte e, segundo alguma, o prosseguimento da vitoriosa vida econômica dos estados do Sul e do Sudeste. mais, presidente Fernando Henrique, presidente Mestre Neves, eu me dirijo aos nossos militantes. Um enorme agradecimento a todos vocês. Uma enorme felicidade de poder perceber que vocês sabem conduzir este partido. O partido não é conduzido por menos de pessoas, ele é conduzido pelas pessoas aos milhões que sabem a linguagem que deve ser transmitida a nós para que nós interpretemos corretamente o sentimento de Brasil. Eu vi aqui com muita emoção, com muita alegria, o painel inicial, menos que os efeitos especiais e mais porque eu percebi ali um olhar sobre o Brasil. Eu percebi ali um compromisso com o passado de democracia e percebi ali o resgate corajoso da verdadeira e fabulosa aventura que foi a construção da estabilidade econômica no Brasil. Eu vi com emoção o real. Eu vi com emoção e relembrei toda aquela luta. A hiperinflação se foi, o Brasil mudou, o Brasil se alçou a um patamar de gerentes, o Brasil cresceu, o Brasil se preparou para crescer e infelizmente e aqui vai uma homenagem outra ao presidente Fernando Delis. Alguns se apequenam ao saírem da presidência. Outro consegue obter algo muito raro que é o resgate da história no momento presente que ele está vivo, muito vivo, gozando de muita saúde e sendo aplaudido, acarinhado e homenageado por todos os brasileiros desse país que tem compromisso com o futuro, com a democracia e que respeita o bom passado das pessoas. Quem tem o bom passado pode até se perder no presente ou no futuro, mas quem não tem o bom passado termina não sabendo construir jamais o seu presente ou do seu país, o seu futuro ou o futuro do seu país. Eu falo em nome dos prefeitos. Os prefeitos devem e sabem disso, governar com ratez, com eficácia. A melhor forma de um prefeito, de um governador prestar nos dois homenagem ao seu partido é fazer administrações corretas, competentes, aprovadas por suas populações. E mais, isso eu cumpro com inteireza, a defesa intransigente dos interesses dos seus governados, a defesa intransigente dos interesses da economia do seu Estado, a defesa intransigente de tudo aquilo que significa proteção a quem confiou em mim nas urnas e até em quem votou contra mim porque eu respeito igualmente os que me apoiam e respeito igualmente aqueles que me combatem democraticamente no exercício da minha administração. Nós temos um dever muito claro. Eu vejo um caminho muito grande. Inflação que retorna. Inflação que volta. Crescimento baixo. Inflação acima de 5%. Por vários anos com o crescimento do produto italiano muito baixo isso tudo dá uma mistura muito explosiva. A gente já tem visto greves, tem visto dificuldades. O PSDB pode sim se preparar para ser aquele beneficiário da alternância de poder porque o partido tem uma história de em 5 eleições ter vencido 2 em primeiro turno e ter perdido 3 no segundo turno mostrando claramente que ele sempre foi uma alternativa para o povo brasileiro. Desta vez não basta vice-campeonato. Desta vez é preciso um campeonato. Desta vez é preciso uma medalha de ouro. Eu preciso perceber saiba merecer isso. A unidade que tem que ser real a unidade que tem que ser verdadeira a unidade que tem que vir governador Geraldo López da generosidade de cada companheiro deste partido de todo mundo que entenda que este país depende sim de que cada um de nós seja despedido seja generoso e conquiste um lugar na opinião pública que é reservado a um partido como o nosso. Eu fico imaginando não consigo me supor em outro partido. Eu travarei todas as minhas lutas todas dentro deste partido. Todas. Às vezes não precisa travar luta em algum mundo. É o ideal. Às vezes se você quiser travar luta eu trabalhei em todas as lutas dentro deste partido. Não sou mariposa para ficar de galho em galho para ficar em flor de forno de luz em luz nada disso. Eu vim aqui para reafirmar o meu compromisso com o partido. O meu compromisso com a minha cidade. O meu compromisso com o meu estado. O meu compromisso com o meu país. Eu digo com o seu partido o resto foi nessa ordem exatamente. Eu agradeço a vocês pela recepção muito calorosa a todos nós. E agradeço pela fluência de tantos companheiros do Brasil. Agradeço por tudo que vocês significam da militância diária nos bairros das cidades das suas profissões. E digo o Brasil o Brasil o Brasil ele espera do PSDB que o PSDB se alce aquilo que o Brasil precisa nesse momento exigente talvez o mais exigente momento da história política de um partido vitorioso com o PSDB. o PSDB entendendo o Brasil interpretando o Brasil o PSDB fazendo pela palavra de Aécio pela ação de Aécio aquilo que o Tidão é o momento mais exigente é o momento mais duro é o momento mais difícil mas ao mesmo tempo a recompensa é se poder retomar o governo brasileiro e se dizer que a reforma voltará e não se vai jogar atrás de popularidade fácil que se vai fazer aquilo que é preciso fazer medidas amargas o administrador sério ele opta pelo desagradável para evitar o desastroso desagradável é fazer reformas desagradável é mexer em interesses desastroso é fingir que não se percebe que não se vê que a crise brasileira se vai avolumando nós não queremos o espírito do Brasil que jamais o PSDB apostou no quanto que é o melhor mas a chance agora de nós mostrarmos pela unidade e pela fala que contamina que contamina no bom sentido o país nós chegamos aos corações aos sérios dos brasileiros de cada um ano o PSDB brasileiro o PSDB espalhado por todos os cantos do nosso território o PSDB sensível o PSDB valente o PSDB unido o PSDB com programa o PSDB que vai ter opinião essa é uma reivindicação muito clara que faço opinião sobre cada tema se lhe perguntam sobre qualquer coisa que ele diga com clareza o que ele pensa que ele diga com clareza que ele não deixe dúvidas em relação ao que pensa sobre qualquer tema por mais estilos que sejam esse partido ganhará eleição eu acredito e perca a eleição se a democracia assim quiser com a sua cara e que vença com a sua cara e a nossa cara presidente sempre foi a do seu governo a nossa cara sempre foi a do seu legal e agora é criar uma nova utopia a utopia realizada por Fernando Henrique Cardoso por cada um de nós modesto e humildemente a utopia da estabilidade esta precisa ser substituída pela utopia da realização de novas quilombas bandeiras de homens e tábuas do crescimento brasileiro país sem utopia caiu de esquerda acredito e desacredito do segmento político país sem utopia ele desfê de si próprio país sem utopia ele perde a sua própria identidade e o nosso dever é garantir que o país pode acreditar sim na utopia da retomada do processo de contemporaneização da nossa economia esse é o meu sonho esse é o meu desejo essa é a minha vontade essa é a minha determinação e será nesse sentido que estarei como sempre tive inclusive posições de sacrifício de sacrifício às vezes extremo para minha própria carreira política estarei como soldado do PSV fazendo cobranças que eu me lembro dizendo que o PSV se souber falar para Manaus para o Amazonas contará com Manaus e para o Amazonas mas que fale sincera ilustramente para Manaus e para o Amazonas aos prefeitos minha saudação aos companheiros e ao presidente um ponto de felicidade um ponto de felicidade que posso colocar um fundo que eu possa ter de melhor no meu sentimento mas eu sem dúvida alguma registro que saio daqui com muita esperança a esperança do painel a esperança do país que venha a ser governado por um partido o nosso com olhos brasileiros com sensibilidade brasileira e esse partido trará felicidade individual aos seus limitantes esse partido trará felicidade coletiva ao povo brasileiro muito obrigado e marchemos para as vitórias que virão segundo o Amazonas como derivação da luta que começa a ser para nada muito obrigado é o que eu quis dizer